O saber direito desta semana é sobre direito ambiental, como esse direito foi inserido no meio jurídico, de que forma a Constituição Federal trata o meio ambiente, os principais aspectos da política nacional de meio ambiente e ainda o papel das empresas privadas na preservação da natureza. As aulas são com o professor de Direito Ambiental, Terence Trenenpoo. Olá, meus caros, estamos de volta com o programa Saber Direito. Falamos ao longo das aulas da Constituição Federal da norma mais importante que serve de superdâneo para a proteção, a recuperação e a melhoria do meio ambiente no Brasil. Antes disso, eu falei do histórico, não só das questões ambientais, os grandes acidentes, mas da legislação ambiental internacional. Falei do que nos levou ao atual estágio de desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, tendo como, digamos, mudança de paradigmas a Constituição Federal, a Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente. Falamos da Política Nacional do Meio Ambiente, falamos dos princípios também da Política Nacional do Meio Ambiente, fomos aos princípios constitucionais, navegamos um pouco através dos instrumentos de proteção ambiental, das competências, do que diz a legislação ambiental no que diz respeito à competência da União, a competência dos Estados, a competência dos municípios. Problemas estes todos que sempre foram um mó górdio para o Poder Judiciário, até mesmo para os entes da administração pública. problemas estes que o legislativo brasileiro procura resolver, através da edição de normas, estabelecendo parâmetros, estabelecendo medidas, dando certas ponderações, dando armas, municiando, na verdade, de forma metafórica, evidente, aos órgãos ambientais para que eles possam atuar no que diz respeito ao, como eu chamei, os objetivos gerais da Política Nacional do Meio Ambiente. Preservar, melhorar e recuperar. Se nós não podermos, preventivamente, resguardar os recursos naturais, o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, cultural, do trabalho e os demais meio ambientes que integram toda esta pléiade que nos leva a estudar essa matéria tão interessante que é o direito ambiental, precisamos de legislação, precisamos da atuação efetiva dos entes federativos, dos órgãos ambientais e, principalmente, do conhecimento técnico, do conhecimento aprofundado daqueles que atuam com o direito ambiental, daqueles que militam com o direito ambiental. Sejam no Poder Judiciário, através das muito bem-vindas várias especializadas, câmaras especializadas de direito ambiental, que no Brasil são uma novidade nos últimos 10, 20 anos ou menos até, na Justiça Estadual, na Justiça Federal. Eu me recordo, logo que me formei, há alguns poucos anos, de que só havia uma vara especializada em direito ambiental na Justiça Estadual do Amazonas. Hoje em dia, são varas especializadas na Justiça Federal. Hoje em dia, nós temos câmaras especializadas de meio ambiente em alguns tribunais de justiça, em alguns tribunais federais. é muito importante, porque o meio ambiente ganhou, como eu disse ao longo das aulas, e eu insisto em repetir, porque a mim, como um estudioso, como um adorador, como um cultor, como um amigo do direito ambiental, eu comecei a estudar o direito ambiental quando ele era necessário. Os meus alunos estudam o direito ambiental quando ele é indispensável. E o que deixaremos para os nossos filhos? Isto é um dos melhores pontos, um dos princípios mais basilares que eu posso deixar e conversar com vocês, que é o desenvolvimento sustentável. O que fazer para, usando e desenvolvendo recursos naturais, projetos de desenvolvimento de infraestrutura, o que fazer para deixar para as próximas gerações? Como nós, dessas gerações, deixaremos recursos naturais para as próximas gerações, para que nós não tenhamos colapsos, para que nós não tenhamos crises. Como eu disse na primeira aula deste curso, alguns autores, historiadores renomados no Brasil e no exterior, muitos deles atribuem o sucesso ou o fracasso de uma determinada civilização, de uma determinada nação, ao longo dos séculos, a interação, boa ou ruim com o meio ambiente, com a natureza, com os recursos colocados à disposição para o ser humano. Como explorá-los de forma sustentável? Como tê-los ao nosso favor? Como desenvolver práticas, empreendimentos, projetos, setores da economia sem a necessária interação com o meio ambiente, de forma a protegê-lo, de forma a mantê-lo, não no seu status quo natural, no seu status quo ante, mas sim evitar danos, diferenciando sempre danos de impactos. Falamos da política nacional de meio ambiente, falamos da importância da política nacional de meio ambiente. Antes disso, eu naveguei por muito tempo dentro da Constituição, dentro da regra matriz do artigo 225, dentro dos instrumentos de garantia do parágrafo primeiro, dentro daquelas disposições especiais que tratavam da Amazônia Legal, que tratavam do Pantanal, que tratavam, inclusive, do estudo de impacto ambiental, que tratavam das terras devolutas, que tratavam das atividades nucleares reguladas pela União. Tudo isso nós vimos ao longo do curso, falamos de princípios, os mais importantes, princípios, inclusive, que estão dispostos em conferências internacionais e que estão dentro da política nacional de meio ambiente. Princípios que estão na Constituição e que, ao mesmo tempo, já adivinham da Lei 6938, que estão em resoluções, que estão em legislações novas, agora, recentes, 2017, 2018, que tratam de proteção, que tratam de recuperação, de melhoria da qualidade de um meio ambiente. Porque, como você sabe, está lá no artigo 225, todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, necessário a sadia, a qualidade de vida do ser humano. Então, tudo isso são questões que, no final do dia, fazem com que nós tenhamos que analisar os instrumentos de proteção que devem ser usados no desenvolver de atividades empresariais, ou mesmo empresariais privadas ou públicas. Então, o que nós vamos ver hoje, e que dará continuidade ao nosso curso, nessa última aula, são os instrumentos e as atividades reguladas pelo Estado. Os instrumentos da política nacional de meio ambiente. De que forma o Estado regula a atividade? Poderia eu falar que somente o Estado vai... que o Estado regula a atividade somente através de tributos, somente através da sua atividade financeira, econômica. Falarei, no entanto, das atividades reguladas pelo Estado dentro da política nacional do meio ambiente. Como o Estado interage com as empresas privadas, e também de outra banda, como as empresas privadas interagem com o Estado? De que maneira as empresas podem se valer das suas atividades para ter do Estado um contraponto, uma contrapartida, se elas tomarem atitudes ou tomarem medidas que sejam ecologicamente sustentáveis. Este é um ponto muito importante, porque é desta bem-fazeja interação entre o Estado e a propriedade privada, e na verdade as atividades privadas, é que nós tiramos essa ponderação, e que nós evitamos autuações, e que nós evitamos multas, e que nós evitamos sanções que são aplicadas comumente às empresas privadas, por práticas que agem, ou que são realizadas em desacordo com a legislação ambiental. Eu costumo dizer, na condição de advogado e de professor, que pouquíssimas questões chegam ao Poder Judiciário no dia a dia. Eu diria, desprovido de um conhecimento mais profundo, que entre 3% e 5% de todas as atividades realizadas no mundo, e aí eu volto àquelas aulas lá atrás, que nós tivemos direito civil, da realização do programa de adaptação social, ainda lembrando de Ponte de Miranda, as relações entre os humanos, entre os seres humanos, elas acontecem de forma espontânea, elas são contratualmente realizadas, sejam escritas ou não escritas. Quando não o são, e necessitam de uma intervenção, de uma, o que os americanos chamam de um enforcement, de uma realização forçada, que aí a necessidade do judiciário intervir, 3% ou 5% delas vão ao judiciário. As demais acontecem naturalmente. O número de empresas que realizam, que atendem, que obedecem a legislação ambiental, é enorme. Nós respeitamos a legislação ambiental, nós sabemos o que fazer, nós sabemos como proceder. As empresas assim também o sabem, pois se assim não o soubessem ou não o fizessem, teriam problemas com o lei de crimes ambientais, teriam problemas com a política nacional do meio ambiente, teriam problemas, inclusive, dentro dos limites dos atos administrativos e do poder de polícia. E eu falei disso, quando eu falei do conceito do poder de polícia, que está lá no Colégio Tributário Nacional, no artigo 78, que é aquela interação, que é aquela possibilidade do Estado intervir na atividade privada, sempre pensando no bem comum. Por quê? Porque a Respública tomou uma dimensão muito maior. Então, vamos falar agora, além da política nacional de meio ambiente, além do sistema nacional de meio ambiente, além dos instrumentos, da forma que o Estado regula, da forma que o Estado intervém, da forma que o Estado pode regular. Nesse caso, eu vou retornar ao que diz a Constituição Federal quando fala do princípio do limite, quando fala nos padrões de qualidade. O que isso quer dizer? O Estado intervém, o Estado baliza, o Estado ele discrimina, ele deixa as balizas, ele deixa os limites, as margens em que eu posso atuar de forma correta, dentro do direito ambiental brasileiro. Esses instrumentos, evidentemente, estão na Política Nacional de Meio Ambiente e eles são encontrados na Lei 6938. Alguns padrões de qualidade ambiental que fazem parte dessa intervenção do Estado, que são um dos instrumentos, faz parte do instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, são os padrões de qualidade ambiental. O que dizem os tribunais superiores a respeito disso? Eu vou me permitir ler, porque como eu falei desde o início do programa, este Manual de Direito Ambiental recém-lançado, por mim, ele traz não somente questões técnicas, não somente questões teóricas, eu não analiso somente as teses, eu falo muito das decisões dos tribunais superiores, conceitos, definições, cases, conflitos, todos eles eu tento puxar o máximo possível para dentro dos tribunais e mostrar o que os tribunais superiores dizem quando tratamos de conflitos de princípios, quando tratamos de estabelecimento de limites. Quando eu falo em padrões de qualidade ambiental, notem, o CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo da Política Nacional de Meio Ambiente, diz o seguinte, regulamentando quadrões de qualidade de ar, água e resíduos. Eles decorrem de autorização legal, ora categórica, ora implícita. Cabendo citar, entre outros, a Lei 6938, compete ao CONAMA estabelecer normas, critérios, padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente hídricos, principalmente renováveis, o próprio legislador esclareceu o que ele deve entender por recursos ambientais. Atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, enfim, fauna, flora, biosfera, significa dizer nesse campo que a competência do CONAMA é ampla, só podendo ser afastada por um dispositivo legal expresso, que deve ser interpretado restritivamente, diante da natureza de lei quadro ou de nave-mãe do microsistema que caracteriza a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Recurso especial julgado no STJ, tendo como relator o ministro Renan Benjamin, ano 2016, é agora. O que essa decisão traz? O que essa decisão nos aponta? Essa decisão mostra que os padrões de qualidade ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, muito bem lançado pelo ministro Benjamin, este microsistema que regula as questões ambientais, trata de padrões, trata dos limites que são deferidos, que são colocados à disposição do legislador, neste caso, o CONAMA, para que a Política Nacional do Meio Ambiente seja balizada, seja mensurada, seja sopesada pelos órgãos ambientais. Então, esses limites colocados à disposição do legislador permitem que nós, na verdade, os integrantes, os órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, aqueles que eu falei anteriormente, a União, enquanto, utilizando o IBAMA como órgão executor, os órgãos setoriais, os órgãos locais, eu falei das secretarias estaduais, das secretarias municipais, estes órgãos que são elementos integrantes desse sistema, que é o SISNAMA, que compõe a Política Nacional do Meio Ambiente, são capazes de fazer isso. Outro instrumento, o zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental, ele é, basicamente, uma limitação administrativa à propriedade, para que eu possa definir, dentro deste zoneamento, quais são as áreas, quais são os espaços que eu dedico à indústria, para a urbanização, para o desenvolvimento de atividades que sejam perigosas. Então, o zoneamento ambiental é uma limitação ao direito de propriedade, é uma limitação administrativa, onde, munido de aspectos técnicos, de aspectos específicos da legislação ambiental, evidentemente que estudados, evidentemente que já conhecidos dos órgãos ambientais, eu defino onde serão instaladas as determinadas empresas ou empreendimentos, para que não haja um crescimento desordenado. Vocês se lembram, na primeira aula, quando eu falei das definições, ou, perdão, da classificação didática do meio ambiente natural, que eu falei em fauna e flora, eu falei no meio ambiente artificial, e falei do Estatuto da Cidade. O que é o meio ambiente artificial? É o meio ambiente construído, criado pelo homem. O que isso quer dizer? As cidades. E eu falei há pouco sobre os, na aula anterior, eu falei sobre os munícipes. Nós, participantes, cidadãos de uma categoria, de um ente federativo, que é o município, temos mais condições de exigir das autoridades públicas a participação, ou melhor, a atuação dela na preservação do meio ambiente. O zoneamento ambiental é uma limitação administrativa ao direito de propriedade, que nada mais é do que o pleno cumprimento do princípio da participação popular, evidentemente, onde eu tenho essa necessidade de ouvir o que as pessoas querem, ou onde querem que as empresas sejam instaladas, e, principalmente, talvez um implemento maior para o ordenamento urbano previsto no meio ambiente artificial. Então, essa intervenção estatal, essa regulação do Estado, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, é um dos mais importantes. Ele é um dos mais importantes porque ele permite que esse zoneamento ambiental, ele deixe-me, ou ele deixe ao órgão ambiental, a responsabilidade de dizer, aqui serão instaladas indústrias químicas, não ao lado de residências, aqui serão instaladas residências sem que ocorra o risco de uma indústria química eventualmente se colocar neste espaço e depois contaminar o solo, o lençol freático, e eu tenho que remediar, e eu tenho escolas, e eu tenho hospitais nos seus arredores e que eu tenha problemas ambientais de ordem ambiental, de ordem ambiental, de ordem cultural, de ordem social, e até mesmo de ordem econômica. Os recursos dispendidos nesta organização, neste problema do ordenamento urbano, são muito elevados. Um último elemento, um último instrumento, antes de eu chamar uma pergunta. A avaliação de impactos ambientais. Por que é necessário avaliar? Por que é necessário estudar? Por que é necessário obter informações? Informações estas, que são importantes para que os órgãos ambientais tenham condições de decidir, de saber, de ter um quadro, ter uma visão holística, de quais empresas praticam determinadas atividades que são potencialmente ou efetivamente poluidoras, quais empresas apresentam um risco menor, quais empresas apresentam um risco menor, ou então inexistente de poluição, ou de degradação, ou, digo mais ainda, falo em dano, falo em poluição e degradação, mas de impactos. Eu preciso saber o tamanho e a dimensão do impacto. Por que? Eu falei na primeira aula, o princípio da prevenção, o princípio da precaução. Eu preciso ter noção de quão impactante será aquela atividade, agindo ela em concordância, ou em discordância, ou na eventualidade de um acidente, com a questão ambiental. Então, essas informações, todas elas trazidas à tona, pela administração pública, ou exigidas pela administração pública, na hora que eu tenho a avaliação de impactos ambientais, são extremamente necessários. O próximo instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente é o licenciamento ambiental, que é, eu acho que o elemento, eu acho que é um instrumento, talvez, dos mais importantes. Mas eu tenho uma pergunta que me espera. Eu gostaria de ouvi-la. Eu gostaria de saber como as empresas privadas e as empresas particulares participam da integração ambiental no Brasil. Isso ocorre dentro da Política Nacional no Meio Ambiente? Meu caro, a pergunta é deveras interessante e pertinente. Eu acabo de falar de padrões de qualidade ambiental. Eu acabo de falar da limitação que o Estado impõe às empresas, ou seja, a iniciativa privada. De que maneira elas participam? Ora, elas participam respeitando, elas participam se adequando. Dentro do licenciamento ambiental, que eu vou falar imediatamente, eu tenho condicionantes. Condicionantes essas que devem ser cumpridas. As empresas participam tomando atividades, ou melhor, tomando atitudes que sejam ambientalmente corretas. Atitudes estas que são respeitar o licenciamento, respeitar e proceder de forma verossímil à prestação de informações ambientais, obedecer aos padrões de qualidade ambiental. Acabo de ler uma decisão do STJ em que o ministro Hernan Benjamin lança muito bem dentro de um acordo, de um recurso especial. ele fala, o microsistema que regula a Política Nacional de Meio Ambiente é exatamente aquele estabelecido também pelas resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão consultivo e deliberativo da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, como é que as empresas participam? Ora, mais do que nunca, nós temos hoje o que nós chamamos de empresas sustentáveis. Empresas estas que, se não se adequarem aos padrões nacionais e internacionais, estarão fora do mercado. Nós, durante o meu tempo, o meu período de estudo em Direito Ambiental, eu estudei muito a questão da participação das empresas transnacionais no atendimento ou até mesmo na obtenção de standards, de certificações internacionais. ISO 9000, ISO 14000, os Green Labels dos Estados Unidos, alguns outros americanos e alemães que falavam e que exigem que para determinados produtos saírem do Brasil e serem exportados, não somente produtos industrializados. No nosso caso, especificamente, nós somos um país exportador de commodities. Então, por exemplo, a carne brasileira, para sair do Brasil e ir para a Turquia, para a Austrália, para o Japão, ela precisa obedecer critérios rígidos, não somente na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não somente no nosso Ministério da Agricultura, no nosso mapa, não somente aqui, mas lá também. Esses critérios internacionais ou esses standards internacionais, eles fazem com que as empresas tenham que obedecer e, muitas vezes, eu disse em aulas anteriores, trazer para o Brasil a implementação de práticas que são utilizadas em conferências, em tratados internacionais e em legislações alienígenas dentro de países que vão receber nossas commodities. Nós sabemos que, não somente como importador, mas como exportador, nós somos os maiores em termos de grãos, de minério, de animais vivos, de cargas vivas, enfim, vários são os produtos que nós exportamos. Então, nós temos que obedecer esses padrões. A pergunta que foi feita agora, ela diz respeito a como as empresas participam. Ora, as empresas precisam adotar padrões ambientais, internacionais, que muitas vezes estão legislados, estão inseridos dentro da legislação nacional e precisam ser obedecidos, não somente para a circulação interna, mas para a circulação externa também, para o comércio exterior. Passo agora, e vou dar continuidade a essa pergunta, ao estudo ou a uma análise, ainda que seja rápida, do licenciamento ambiental para deixar e para fazê-lo mais adiante. O que é o licenciamento ambiental? Para que serve o licenciamento ambiental? Diz a resolução Conama 237, em seu artigo 1º, que traz uma definição do que é o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, de qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso. Há ainda uma definição posterior a essa do que é a licença. Ora, o licenciamento é o procedimento, a licença é o ato, assim como o processo é o caminhar, a sentença é o ato final. Temos o licenciamento como um processo que tenta averiguar quais os impactos negativos e positivos, quais as externalidades positivas e negativas, como disse ontem, quais os prós e quais os contras da instalação, do funcionamento, da ampliação de um empreendimento. Essa resolução 237 de 97, ela veio complementar, ela veio agregar valor à resolução 01 de 86, que já falava das atividades que estariam sujeitas ao estudo de impacto ambiental, que é prévio ao licenciamento. O estudo de impacto ambiental dá informações para que dentro do processo de licenciamento eu tenha a emissão da licença ambiental. E o que é licença ambiental? Continua a resolução 237. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Volto à pergunta que me foi feita minutos atrás, de que maneira as empresas participam? Respondendo. As empresas participam respondendo essas condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos naturais ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou ainda aquelas que sob qualquer forma possam causar a degradação ambiental. A minha condição de professor, de estudante de direito ambiental ao longo da vida me permite dizer que o termo degradação ambiental é por de mais forte, é por de mais contundente, porque não necessariamente há uma degradação. O que há é um impacto. A degradação, no meu sentir, é algo além do impacto. Os impactos, como eu disse, positivos, negativos, eu tenho prós, eu tenho contras, mas não necessariamente eu causo uma degradação ambiental. Há necessidade da construção de aeroportos, de portos, de rodovias, de linhas de transmissão, eu vou falar de algumas resoluções, de algumas portarias interministeriais que regulam esses assuntos, porque todos eles são condizentes com o licenciamento, todos eles dizem respeito ainda à necessidade de infraestrutura que o Brasil tanto precisa. não há degradação ambiental necessariamente dentro desses projetos. Há medidas de compensação que podem, na verdade, servir de paliativo àquele impacto causado por uma obra e, como eu disse em edições dessas aulas anteriores, um advogado ambiental que milita, que pratica, que estuda o direito ambiental, ele tem de proteger, preservar, cuidar e até mesmo cultuar o direito ambiental, o meio ambiente, o habitar, fauna, flora e os demais elementos dessa classificação do meio ambiente cultural, natural, do trabalho. No entanto, ele não pode ser radical a ponto de impedir que o desenvolvimento econômico necessário às sociedades economicamente desenvolvidas e que pretendem se desenvolver mais é o caso do Brasil. Tenham empecilhos criados por legislações restritivas. Isso, na verdade, é muito mais um apelo no sentido de dizer interpretemos a Constituição, interpretemos a legislação de forma que o desenvolvimento sustentável seja atendido. Porque se ele não for atendido, não há desenvolvimento e não há sustentabilidade. Nós teríamos que voltar a usar usinas de carvão se nós não tivermos o entendimento claro de que as hidrelétricas, de que as energias renováveis, de que os parques eólicos, as plantas de energia solar são necessárias. São necessárias porque no momento em que eu tenho um conflito do que eu chamo de meio ambiente paisagístico ou de questões paisagísticas, o que eu chamo de as máquinas, as turbinas de energia eólica, elas causam evidentemente um impacto visual negativo, evidentemente, mas tanto melhor tê-las do que ter usinas de carvão ou de outras formas de energia que são muito mais poluentes. Eu diria até mesmo energia nuclear, usinas nucleares, cujos impactos, aí sim, nós teríamos problemas. Dentro do princípio da precaução, eu não sei quais são os impactos de um acidente ambiental de proporções nucleares. Basta lembrar Chernobyl, basta lembrar o que aconteceu no Japão agora depois do tsunami. Nós não temos como aferir. O licenciamento ambiental, na verdade, o licenciamento ambiental enquanto processo, enquanto procedimento, enquanto atos desencadeados para que culminem na licença. Emissão ou não da licença, que é o ato administrativo, resultado dos estudos, estudo de impacto ambiental. Estes elementos, todos conjugados, são ou representam mais uma das formas de intervenção do Estado na economia. Último elemento, que eu acho que diz respeito a incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação de absorção, antes da próxima pergunta. Diz a Política Nacional do Meio Ambiente que devem haver incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia voltados para a qualidade ambiental. Aqui é um ponto interessante, muito interessante. Durante muito tempo, enquanto professor de Direito Ambiental, eu ministrei aulas de Direito Tributário onde eu via os incentivos fiscais e tributários para produtos e serviços ambientalmente corretos ou atividades sustentáveis. Então, causou-me enorme surpresa ver que todos os entes da federação possuíam incentivos fiscais para que praticassem atividades ou desenvolvessem atos e serviços que tivessem uma conotação ambiental sustentável. Então, vou dar-lhes exemplo. Dentro da competência da União, eu tinha desconto ou abate no imposto de renda ou melhor, não incidia no imposto de renda para algumas atividades que eram ambientalmente sustentáveis. Doações para entidades filantrópicas ou então entidades ou então ONGs que cuidavam do meio ambiente o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, quando estes produtos eram relativos à indústria ambientalmente sustentável. Eu tinha, por exemplo, imposto de importação e imposto de exportação para alguns veículos que tinham dentro de sua estrutura peças ou componentes que diziam respeito a elementos ambientais sustentáveis. não plástico, madeira, mas eram coisas muito claramente decididas. Ora, a própria incidência de alguns tributos sobre a gasolina e o etanol e o diesel e são diferentes. Então, eu tinha numa época em que me deparei com essas enormes questões de incentivos fiscais com essas diferenças dentro da União. Já com o Estado, o ICMS era diferenciado para alguns produtos ou mesmo havia isenção quando o ICMS ele era, ele tributava produtos ambientalmente favoráveis. Eu tinha outros impostos que são da competência, até mesmo o IPVA, ele era diferenciado. Isto, na verdade, era mais uma forma do Estado intervir, como eu falo de atividades reguladas pelo Estado, dentro dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, os Estados, eles tinham o ICMS verde, o ICMS ecológico, eu me lembro de Paraná, Pernambuco, vários Estados que o ICMS era diferenciado. Por quê? Porque aqueles produtos ou aqueles serviços, ou a circulação de mercadorias e serviços atinentes a estes produtos eram sustentáveis. aos municípios também, o próprio IPTU variava de acordo com a área, ou variava de acordo com a destinação que se dava ao seu, a sua propriedade. Então, inúmeras foram as formas que o Estado encontrou para os incentivos à produção e à instalação. mais um elemento, criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Ora, a Lei 9985, a Lei do SNUC, que fala, na verdade, dos espaços especialmente protegidos, e diz o seguinte, essa lei, a Lei 9985 de 2000, institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação na Natureza e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Hoje, o SNUC, ou melhor, as unidades de conservação, são de competência do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio. E aqui, na lei, ele fala o que são unidades de conservação, conservação da natureza, o que é um recurso ambiental, e fala do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que tem por objetivos contribuir para a manutenção da diversidade biológica, proteger espécies ameaçadas de extinção em âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação, restauração, promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, enfim, regidos por diretrizes condizentes com o meio ambiente ecologicamente correto. Eu acho que eu tenho uma pergunta, e vamos a ela, por favor. Qual a importância do licenciamento ambiental para o Estado dentro da sua atividade regulatória? Lídia, você deve ter assistido aulas anteriores, em que eu falo da importância do licenciamento ambiental, é muito boa a sua pergunta. O licenciamento ambiental é o processo, todo ele, que busca as informações dentro do estudo de impacto ambiental, que é entregue ao órgão ambiental, com o seu consequente relatório de impacto sobre o meio ambiente, e que deve culminar com a emissão ou não da licença, ou com a emissão da licença com os seus condicionantes. Dentro da política nacional de meio ambiente, dentro dos instrumentos da política nacional de meio ambiente, o licenciamento ambiental, no meu entender, sem dúvida alguma, é o instrumento mais importante, porque o instrumento é que dá condições ao Estado de decidir de maneira oportuna, de maneira conveniente, com todos os elementos, as informações, eu falo muito em ter informações, os padrões de qualidade ambiental, as informações que eu devo prestar, tudo isso, Lídia, serve para que dentro do processo de licenciamento eu afira se o empreendimento A, B ou C deve ser licenciado, deve ser renovado, ou seja, a licença deve ser renovada, se eu devo exigir novos requisitos ou novas condicionantes para que ele possa entrar em funcionamento ou possa ser desenvolvido, mas, se eu exijo planos de recuperação de área degradada, se eu exijo compensação ambiental em várias de suas formas, então, Lídia, o licenciamento ambiental sem dúvida alguma é o instrumento mais importante e dentro do direito ambiental é a atividade, ou melhor, é o instrumento que permite que a regulação do Estado se dê de maneira em contexto, porque o licenciamento ambiental é como se fosse a entrega de todos os elementos, de informações, técnicas, sociais, econômicas, geológicas, geográficas, sociais, todas, para que o órgão ambiental decida. O órgão ambiental, depois disso, como eu disse, dentro da sua discricionariedade, dentro do seu amplo poder discricionário, ele, evidentemente, que não desbordando da legalidade, ele possa, com base nos juízos de conveniência e de oportunidade, decidir se a emissão da licença é plausível, é factível, é realizável e quais os as benesses, quais os benefícios que este licenciamento ou que esta atividade trará para a comunidade ou para a sociedade, porque não somente a comunidade no seu derredor, mas evidentemente que a comunidade que consome ou que fará uso dos serviços ou dos produtos, terão com aquele projeto. Então, o licenciamento ambiental, Lídia, é o instrumento mais importante, não somente da Política Nacional de Meio Ambiente, mas também como a forma de regulação do Estado, como atividade regulada pelo Estado, mais importante. O Estado pode ter as informações, o Estado pode saber quais são os limites, ele pode emitir padrões de qualidade, ele pode ter acesso ou melhor, conferir incentivos fiscais através do seu poder de tributar, mas o Estado ele somente vai intervir e vai julgar e decidir e anuir e aderir a um empreendimento, na verdade, avalizando-o se o licenciamento ambiental for completo, se o licenciamento ambiental for preciso, porque é neste momento em que o Estado tem condições de ler, de entender e de decidir o que vai fazer, se pode fazer, quais as condições, quais as implicações, quais as medidas compensatórias, quais as medidas reparatórias, o que haverá caso um acidente ambiental ocorra, quais os impactos decorrentes desse licenciamento ou quais os impactos decorrentes dessa atividade, enfim, o que haverá de importante para o direito ambiental, sem sombra de dúvida, Lídia, sua pergunta foi muito pertinente, estará dito ou estudado ou analisado dentro do licenciamento ambiental. este procedimento, este processo, ele é o que há de mais importante, ele é o que há de mais profundo no que diz respeito aos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o que há de mais importante, eu diria, na legislação ambiental brasileira em termos de intervenção do Estado na propriedade, não de forma repressiva, ao contrário, não de forma repressiva, eu não estou falando de sanções, eu não estou falando de atuação, de autuações, eu estou falando de interação, e aí eu retomo a primeira pergunta que me foi feita, de como as empresas interagem, de como as empresas participam da política, ora, participam, subsidiando o Estado com seus estudos de impacto ambiental, com seus relatórios de impacto sobre o meio ambiente, dentro do processo de licenciamento, para que o Estado decida, emitindo, exarando a licença ambiental, e aí sim, o licenciamento ambiental serve para que as empresas participem, eu falei, eu li mais cedo, que o licenciamento ambiental é realizado, é um procedimento, então, todas as pessoas participam da interação com o Estado, e o Estado, assim, dá os subsídios, ou dá o aval, para que os empreendimentos, eles ocorram, eles saiam do papel, é muito importante, a pergunta foi muito boa, porque ela diz respeito ao maior elemento, e ao que eu trarei na próxima aula, que é um estudo mais detalhado, é uma análise mais detalhada deste que é o instrumento da política nacional de meio ambiente mais importante que nós temos dentro do sistema legislativo brasileiro. Vamos lá, outro instrumento que está à disposição da política nacional de meio ambiente é o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente. O que é isso? Eu mencionei o professor Paulo Afonso Leme Machado, um dos grandes cérebros do direito ambiental brasileiro, um dos fundadores do direito ambiental brasileiro e objeto de consulta em outra entrevista aqui mesmo na TV Justiça eu mencionei as obras que mais me tocaram ou que fizeram parte da minha formação e o livro dele é sem dúvida alguma uma das bíblias, um dos tratados de consulta que eu mais utilizo, fala do sistema de informações do meio ambiente. O que é isso? O que é esse sistema? Ora, nós temos inúmeros cadastros, nós temos nós temos o CAR, nós temos licenças ambientais onde eu tenho que apresentar informações para que o órgão ambiental saiba o que eu estou fazendo. O próprio cadastro ambiental rural, o tão polêmico CAR, que serve para que eu informe a minha área de reserva legal que deve ser preenchida e informada ao órgão ambiental, é uma forma que o Estado encontra de intervir na atividade do particular para que o particular forneça a ele as informações de onde estão localizadas através do georreferenciamento as minhas áreas de reserva legal e se eu as estou cumprindo condizentemente com o que diz a legislação. Então, esse sistema de informações ele é muito importante porque é mais ou menos você informar a Receita Federal ao final do ano contábil ou do seu ano fiscal quais são seus rendimentos, o que você aferiu ou não de Receita para que a Receita Federal possa então fiscalizar e tributar você de acordo com o que diz a legislação. Então, esta é a importância desse sistema de informações sobre o meio ambiente. Outro ponto, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Na Lei 6938, no artigo 17, há a definição do que é esse cadastro. Eu trago aqui e vou ler rapidamente o que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Diz o artigo 17, fica instituído sob a administração do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, um, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Existem inúmeras instruções normativas do IBAMA que tratam dessa questão. Este cadastro, ele serve, como foi dito agora, para que atividades sejam reguladas de defesa ambiental e instrumentos ambiental. É registro obrigatório. Mas, talvez, mais importante que esta, que este cadastro, seja o próximo, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadora dos Recursos Ambientais, que é outro instrumento que fica logo em seguida, no parágrafo segundo, no inciso segundo. Permito-me a leitura. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais para Registro Obrigatório de Pessoas Físicas ou Jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Vejam bem, como advogado, como advogado ambiental, eu me deparo com uma frequência muito grande com a análise ou auditoria ou comumente chamada do diligence de empresas dentro de operações de compra e venda. Essas empresas, quando elas são vendidas ou compradas ou elas entram em operações, elas precisam que os advogados de direito ambiental façam uma análise do seu passivo ambiental. No checklist, se há regularidade nas licenças, se há números de autos de infração ou defesas de autos de infração pendente, se há ações civis públicas propostas, se as licenças ambientais cumpriram todas as condicionantes para que eu não tenha sanções específicas sobre elas. E uma delas é se os cadastros ambientais de defesa ambiental ou o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras está devidamente preenchido e a taxa é paga. Existe uma taxa de controle de fiscalização ambiental a TCFA instituída em 99 e depois em 2000 houve um problema de inconstitucionalidade na instituição da primeira lei em 99 e ela em 2000 foi reeditada lei 10.165 esta atividade ou melhor algumas atividades elas são sujeitas ao cadastro técnico federal este cadastro técnico federal é uma forma do Estado enquanto regulador Estado eu falo União Estados e Municípios eu preciso ter certeza de que aquela atividade que eu desenvolvo sendo ela efetiva ou potencialmente poluidora ela está cadastrada ela está prevista na legislação como atividade poluidora e eu estou lá cadastrado e prestando informações anuais ou semestrais ou trimestrais para os órgãos ambientais saberem o que eu estou fazendo ou se eu aumentei a minha empresa isso tudo faz parte como eu disse desse checklist que se faz em uma due diligence ambiental em uma auditoria ambiental uma das primeiras perguntas que vieram à tona foi de como as empresas participam no Brasil ainda não é muito comum a participação das empresas nas auditorias ambientais de forma digamos voluntária as auditorias ambientais são realizadas as due diligence são realizadas no momento de operações operações como eu disse de fusões e aquisições de M&A como os advogados comumente chamam então essas auditorias são muito importantes e o preenchimento desses cadastros é condição obrigatória e necessária para que as operações andem normalmente e como eu disse no início das outras aulas e nessa novamente eu repito o direito ambiental não seja um fator impeditivo para a ocorrência dessas operações comerciais societárias o direito ambiental é muito necessário porque ele é no final de conta um gatilho que pode ser puxado disparado e que pode dar em sejo a prejuízos ou a trazer consigo um passivo ambiental muito elevado além disso dos cadastros como eu disse o cadastro técnico federal e o cadastro técnico federal de atividades poluidoras eu tenho a garantia de informações relativas ao meio ambiente eu tenho um relatório de qualidade do meio ambiente que é gerido pelo Obama que também é um instrumento de defesa ou melhor de prestação de informações ao meio ambiente é o Obama que gere e eu tenho por fim como último elemento as penalidades disciplinares ou compensatórias pelo não cumprimento e aí eu vou falar das leis da lei dos crimes ambientais eu tenho mais uma pergunta na tela o que indica que uma empresa é sustentável minha querida Vitória a pergunta é muito importante porque eu falo nesse exato minuto eu falo de como a participação do Estado dentro do seu poder de fiscalização do seu poder fiscalizatório dentro dos instrumentos colocados à disposição da legislação da política nacional de meio ambiente podem definir ou melhor estabelecer quais são as empresas que são sustentáveis ou não sustentáveis e você me fez a pergunta um pouco antes de eu responder ou melhor de eu analisar o último ponto dos instrumentos que são as penalidades por infrações ambientais ora Vitória uma empresa é sustentável quando ela não somente se adequa e respeita a legislação ambiental como também a empresa ela toma iniciativas de ponte própria ou seja de sua própria vontade volitivamente para que algumas práticas sejam mais sustentáveis que as outras ou seja se eu decido adaptar programas de reciclagem de coleta seletiva de enfim N N naturezas dentro da minha empresa para que ela se torne mais sustentável ou ela gere menos resíduos sólidos ou gere menos emissão de gases de efeito estufa esta empresa pode ser considerada uma empresa sustentável eu diria que a empresa sustentável ela tem mais de uma categoria a empresa sustentável ela pode ser não somente aqui respeito a legislação porque ela pode respeitar a legislação quando padrões ambientais são balizados no limite no teto mas quando ela na verdade toma iniciativa para que essas para que a sua produção a sua atividade seja o menos impactante possível vou lhe dar um exemplo muito simples do que é uma empresa sustentável o Ibovespa o índice da bolsa de valores do estado de São Paulo tem índices hoje que medem as empresas listadas em bolsa de valores com critérios mais favoráveis ou melhor com valores mais elevados para aquelas que fazem parte desse índex o Dow Jones nos Estados Unidos o número de bolsa de valores no mundo hoje trabalha com esses conceitos de sustentabilidade é uma questão muito interessante uma empresa sustentável ela pode ser tanto aquela que respeita a legislação e aí sim a empresa sustentável de uma maneira no seu mínimo e ela pode ser muito mais sustentável se ela tomar medidas ambientais proativamente é como eu disse desde que ela mesmo que listada em bolsa de valores ela adquira ou ela adira a programas ambientais sustentáveis de ordem social de ordem econômica de ordem ambiental de ordem cultural esta empresa ela é mais sustentável que as outras eu tenho pouco tempo para encerrar essa aula mas eu gostaria de falar da última modalidade de intervenção que são na verdade as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento de medidas de preservação ou correção ora só para mencionar nós temos a lei dos crimes ambientais a lei 9605 de 98 temos o decreto 6514 de 2008 que definem na verdade quais são as infrações quais são os crimes quais são as penas quais são as medidas que devem ser adotados no caso de uma infração ambiental com isso o estado pode evidentemente intervir de forma aí sim repressiva até mesmo porque essa repressão pode se dar com inúmeras penas com inúmeras sanções não somente multa eu tenho até mesmo a prisão eu tenho a suspensão de atividades eu tenho o embargo de obras eu tenho a restrição de direitos eu tenho elementos por exemplo os agravantes dentro da aplicação de multas eu tenho a reincidência específica na multa que dobra o valor desculpa específica triplica o valor da multa a reincidência não específica dobra o valor da multa eu já mencionei aqui um caso emblemático parece-me que foi a primeira vez que foi utilizado no Brasil em 98 a Petrobras teve um vazamento de óleo na Guanabara em que foi aplicada uma multa de 50 milhões de reais alguns meses depois houve um novo vazamento ou seja uma reincidência específica a Petrobras foi multada em 150 milhões de reais porque havia uma previsão na lei dos crimes ambientais em que a Petrobras como reincidente específica ela era uma contumaz praticante de infração ambiental neste mesmo segmento ou seja esses são os elementos os instrumentos da política nacional de meio ambiente estas são as formas que o Estado tem de regular a atividade dos particulares e isso faz com que eu analise como é que as empresas devem ser sustentáveis como é que as empresas devem aderir ao meio ambiente sem degradá-lo ou sem planificá-lo ou causar-lhes ou causar-lhes o melhor o menor impacto possível para que sim o meio ambiente seja sustentável e seja mantido no seu status normal garantindo sim a nós a sadia qualidade de vida que preceitua como preceitua a Constituição Federal na próxima aula falaremos de licenciamento ambiental é a nossa última aula onde eu vou passar elementos de como é este processo que ao meu sentir e de muitos doutrinadores é o instrumento mais importante da política nacional de meio ambiente nos vemos lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireita arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar